E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre CarStream, Fermata Auto e Screen to Auto no Android 14. Acompanhe! Então galera, vamos bater um papo aí sobre os aplicativos CarStream, Fermata Auto e Screen to Auto no Android 14. O que que acontece galera? Eu vou ser até bem direto no vídeo. Funciona para o Android 14 esses aplicativos citados? Não funciona. Temos alguma solução prevista? Por enquanto não. Então infelizmente não está funcionando. Estamos num grupo reunido aqui no WhatsApp. Então até deixar um agradecimento aí ao Marcelo Tinoco, o Waldir, o Neto, Eduardo e Renato. Então a gente está participando ali num grupo há quase um mês aí tentando alguma solução, pesquisando e por enquanto nada. Então galera, o que eu posso recomendar para vocês? Não atualizem o celular se vocês quiserem utilizar, por exemplo, YouTube, lista de TV ou alguma coisa de tipo na sua multimídia com Android Auto, tá? Ah, mas Fabinho, o meu veio assim. Tudo bem, não tem muito para onde correr. Ah, mas eu quero atualizar. Recomendo não atualizar porque você vai ficar sem. Por quê? A nossa solução, minha e do Marcelo Tinoco, o Brasil AA Controller, que contém esses três aplicativos, ele só funciona no Android 11, 12 e 13. Não funciona no 14. Então se você quiser executar esse tipo de aplicativo gratuitamente, você tem que ter um celular com essas especificações. Se por algum motivo foi para o 14, não tem muito o que fazer, tá? E pelo que a gente anda acompanhando os fóruns internacionais, inclusive, como o XDA, ou até a própria página do desenvolvedor do Fermata Auto, por enquanto sem solução, tá? Então não tem como estar executando esses aplicativos de vídeo, lista de TV, enfim, entre outras funcionalidades no Android Auto com o Android 14. Tem uma solução, tá? Assim, eu não vou recomendar porque não testei, não me patrocinam, tá? Tem um dongle que você consegue colocar no modo desenvolvedor e você consegue executar os aplicativos como simular, como se... Mesmo você tendo o Android 14, você consegue simular ele para o Android 13, tá? Mas é um dongle que eu não conheço, não faz parceria com o canal, então eu não vou estar comentando mais além disso, tá? Então se quiser, procura aí na internet, tá bom? Mas esse eu não vou dar suporte porque não fazem parcerias comigo aqui no meu canal, tá? Agora você, pô, Fabinho, eu quero executar, ter vídeos, eu tenho filhos, eu trabalho com aplicativo, enfim, entre outras situações E eu quero porque eu quero ter vídeos na minha multimídia Galera, eu recomendo o Carlin Kit, tá? Nesse caso, a versão T-Box Ele você consegue executar diversos aplicativos E você não tem dependência com o celular No máximo, mas se você não colocar um chip de dados Na sua multimídia Você vai ter que rotear a internet do seu celular Com o Carlin Kit T-Box É uma máxima dependência, tá? E adicionar uma conta do Google, né? Para você ter acesso ao Play Store Porque você consegue executar qualquer aplicativo Não tem... Instalar nada Apenas instalar seus aplicativos de preferência E você consegue executar Netflix Tem Disney Amazon Prime O Max, né? O antigo HBO O YouTube YouTube Music Spotify Jogos Enfim É um aparelhinho com Android, tá? Ele tem um Android 13 Mas imagine assim Um celular sem tela A tela é a multimídia do... Do seu carro E só que assim, galera É muito importante Para funcionar essa solução Sua multimídia tem que ter a funcionalidade CarPlay com fio, tá? Apesar de ser um aparelho com Android Você precisa do CarPlay com fio para estar executando Senão, não funciona, tá? Não adianta a sua multimídia ter apenas o Android Auto Que não irá funcionar Esse aparelho eu tenho parceria com o Carlin Kit Tem cupom de desconto aqui no meu canal Fabio Henrique 3 Tudo junto Tudo maiúsculo Vou deixar o link na descrição desse vídeo E galera, é assim É a solução que eu recomendo, tá? Eu estou utilizando aqui já há uns 6 meses Tem diversos vídeos aí no meu canal E funciona muito bem, tá? O pessoal lá da China é muito atencioso O Evander Ele me atende Ele falou que Ele passa a linha de contato lá Se alguém precisar de algum Se alguém precisar de algum suporte, né? Tem a linha de contato direto no site Lá da AutoKit CarPlay Então quem precisar de uma ajuda Pode estar contando com o suporte do pessoal O pessoal tem um blog muito legal Vou até fazer um vídeo lá Com diversas perguntas, questões, né? Eu achei bem interessante Estava vendo esses dias Então fica essa fonte aí De apoio aí Quem precisar Então é bem bacana, tá? Esse suporte Compras no AliExpress Eu não recomendo Eu não tenho parceria com eles no AliExpress Pode ser de outro vendedor Mercado Livre, mesma coisa Não temos parceria aqui no Brasil E uma pergunta que me fala A taxação É taxado? Bom, o meu veio R$13,00 de taxação Eu não vejo muitos comentários aí Da galera que está reclamando De essa taxação O pessoal da Carlink Kit Não está no programa Remessa Online, tá? Então, a princípio está vindo Não estou vendo reclamação do Carlink Kit Aqui no Brasil, tá? Então, a princípio está chegando tranquilamente Então, galera, vamos recapitular tudo então Para estar resumindo esse vídeo Não funciona Fermata Auto CarStream E nem Screen to Auto No Android 14, tá? Pode ser qualquer versão aí Não funciona Solução Por enquanto não tem Previsão de solução Não tem Então, assim, o Google realmente está dificultando Dessa vez Para quem quer estar executando Aplicativos que não sejam homologados Diretamente para o Android Auto Via Play Store Que é a loja oficial da Google Então, esse é o momento aí Demorei um pouco a me pronunciar Porque eu quis tentar procurar uma solução Como a solução não está vindo Eu resolvi estar gravando esse bate-papo aí com vocês Funciona para Android 11, 12, 13 Funciona normalmente, tá, galera? Então, quem tem o Android 11, 12, 13 funciona Android abaixo de 10 não funciona Pode ser que um ou outro aplicativo funcione Mas não homologamos para abaixo do 11, tá? Agora, galera, se alguém quiser realmente executar aplicativos Recomendo o Carlin Kit T-Box, tá? É no momento aqui É a melhor solução que tem Ah, Fabi, mas tem um custo Sim, tudo tem um custo, né? O Brasil A Controller era de graças Ajudou muita gente aí E ajuda ainda, né? Que tem muita gente no Android 13 Inclusive, eu não utilizo o Android 14, tá? Eu tenho um celularzinho aqui de teste Com o Android 14 Mas eu não utilizo Meu celular principal é o Android 13 Tá? E me atende muito bem o Android 13 E assim, tem um custo? Tem É um aparelho acima de 100 dólares Mesmo com o meu cupom de desconto Mas não tem o que fazer, galera Infelizmente, antes da vez o Google Atrapalhou um pouco as nossas vidas aí Não atrapalhou, né? São política deles, né? Então temos que respeitar também Mas enfim, mas quem tem Android 11, 12, 13 Funciona numa boa Beleza? Então é isso, galera É um bate-papo aqui Se tiver evoluções Eu aviso vocês aí Conforme conseguirmos alguma Algum caminho aí Algum meio, tá? A solução do Que eu falei do outro dongle Tem na internet Não sei se funciona Falaram que sim Enfim Mas aí vai de cada um Essa solução eu não vou divulgar Porque não é justo Eu não Eu não ganho nada em cima de parcerias Nessa solução E enfim É uma solução paga também E diga-se de passagem Bem mais caro que o Carlin Kit Porque esse aparelho Vem da Europa Então não vem da China Então Um aparelho bem mais caro, tá, galera? Então Dependendo aí Não sei se vale a pena Talvez vocês procurarem Fora os gringos Vão ver que Galera tá utilizando Mas que fora do país O preço desse aparelho Vale a pena Aqui no Brasil Que ele não compensa Então beleza, galera? Então Quero deixar novamente O meu agradecimento Aí ao Marcelo Tinoco O Eduardo O Valdir O Renato E o Neto Que participam lá comigo Do grupo do WhatsApp Que a gente tá tentando Encontrar alguma solução Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau